Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje não é vídeo de maquiagem, não é review, não é tag, é o vídeo de comprinhas, o que tem de novo. Primeiro eu queria dar, queria não, quero dar pra vocês um recadinho. No final deste mês de agosto eu vou estar fazendo um vídeo de perguntas mais frequentes, eu quero responder as perguntas mais frequentes, às vezes eu recebo algumas perguntas no e-mail, no Instagram, quando eu posto alguma foto, alguma coisa, então assim, eu vejo que tem pessoas que tem algumas dúvidas, então no final de agosto, eu não sei ainda exatamente a data, mas no final deste mês eu vou estar fazendo um vídeo respondendo as perguntas mais frequentes, então se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta pra mim, é só deixar aqui abaixo desse vídeo, ou dos próximos vídeos, no e-mail, aonde vocês quiserem deixar, na fanpage também, lá no meu Facebook, então vocês podem deixar lá perguntas de beleza, perguntas pessoal, perguntas que vocês quiserem, tá, que eu vou estar anotando tudo pra responder e tirar dúvidas de todo mundo. Então vamos começar com o nosso vídeo de comprinhas, vem comigo! Eu separei então por partes, eu primeiro vou falar partes de maquiagem, porque eu sei que todo mundo adora, porque, assim, na verdade essas comprinhas, é as comprinhas dos últimos um mês e meio, mais ou menos, tá, então não é comprinhas assim muito acumuladas, então eu vou deixar acumular pra poder mostrar, eu não vou comprar uma coisinha e vou ficar mostrando, porque eu acho que não fica muito legal. É, esse higienizador de pincéis que eu comprei, da Contém 1 grama, Gente, assim, eu tô amando esse produto, tá, é um spray, e a gente borrifa no papel, no papel toalha, papel, papel mesmo, pode ser até papel higiênico, e a gente borrifa no papel, a gente pega o pincel e limpa, e sai toda a maquiagem do pincel, o pincel fica limpinho, claro que não fica limpinho, como se eu tivesse lavando mesmo o pincel, mas isso aqui quebra um galhão aí pro dia a dia. Bom, gente, muito bom, muito bom mesmo, e eu paguei R$29, tá? E eu comprei esse iluminador líquido, eu estava louca por um iluminador líquido, e eu acabei comprando esse daqui da Boticário, e ele, assim, parece um esmalte, né, e ele é lindo, 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 pra iluminar, ó, vou colocar aqui pra vocês verem, ó, e deixa iluminado bem bonito na pele, ó, bem legal, e ele também pode ser usado pra iluminar abaixo da sobrancelha, então, abaixo das sobrancelhas, aqui no cantinho, e ele é super discreto, não tem muito brilho, e ele pode ser usado durante o dia. Eu paguei nele, se eu não lembro, foi R$22,00, eu vi que vai durar bastante, eu vi nessa caixinha aqui, assim, super fofo. Outro também, produtinho da Boticário, também, que eu estou, assim, em novo, estou apaixonada pela qualidade, pela pigmentação, pela durabilidade demais, é o delineador em gel ultra black, da Contém, desculpa, eu ia falar Contém o grama, da Boticário, e ele já vem com o pincelzinho, ó, o pincelzinho, então, ele é bem preciso, ele é bem durinho, bem denso, e ele é bem preto, ó, ele é bem preto, estão vendo? Muito, nossa, gente, ele é bem cremosinho, ó, e preto demais, gente, isso daqui dura. Eu paguei nele, foi até numa promoção, que ele tava de R$35,00, acho que eu paguei, se não me engano, foi R$28,00, R$26,00, alguma coisa assim. Outro produtinho também, na verdade, vocês já conhecem, porque eu já mostrei em vídeos e maquiagem pra vocês, também foi da Boticário, esse batom aqui que é o Perfeito Papai, eu já mostrei em vídeo pra vocês, que é uma cor, assim, também, que eu estou amando. E é iluminador e o blush, ó, eles são bem pigmentados. Gente, essa marca aqui é super simples, e ela é super baratinha, assim, e ela tem uma qualidade, assim, incrível, tá? Então, esse aqui é o blush, tô gostando muito, ele é bem pigmentado, ó, e esse aqui é mais como se fosse um iluminador, mas também dá pra usar como blush, dá pra usar como blush, mas eu tô gostando de usar esse rosinha mais, assim, pra iluminar, assim, de dia, deixar uma coisa, assim, né, bem leve. Esse aqui também, acho que eu já mostrei pra vocês, que foi o corretivo HD Professional da Dylos, que é a cor 04, que é amarelo, que é pra quem tem olheiras mais, do tom mais arrocheadas, e minhas olheiras é mais pro tom de roxo, e esse aqui tá cobrindo super bem. Eu comprei da Dylos esse pigmento aqui, Professional também, tá? E ele é uma cor bem branquinha, esse aqui é o número 02, então ele é um pigmento bem clarinho, praticamente um branco, ele é bem branquinho, não sei se vocês vão conseguir enxergar lá dentro, ó. Bom, então, de maquiagem foi nisso, tá? Tudo isso que eu mostrei, foi nas comprinhas de make aí do último mês, mês e meio, mais ou menos, e agora eu vou mostrar meus esmaltes que eu comprei, eu também, acho que eu já mostrei também no Matai pra vocês esse esmalte aqui da Boticário. Que é o Glam Pooper, se eu não me engano, não sei se é assim que se fala, e ele é um azul com o roxo, tem uns brilhinhos bem diferentes esse esmalte, eu adorei ele, a durabilidade ele durou bastante na minha unha, ficou lindo, e é bem a cara do inverno, né, agora que a gente tá no inverno. Eu comprei também esse aqui da Hitz, eu sou uma pessoa que é extremamente apaixonada pelos esmaltes da Hitz, porque dura demais nessa cor aqui. É perol, é um roxinho, ó, com uns brilhinhos, muito lindo. E eu comprei um glitter, que é daquela linha MTV, Hitz, também da Especialità. Olha que lindo! Esse daqui é o Golden Spell. Spell, acho que é assim que se fala. Itens de rosto, de tá lavando o rosto, de tonificar, limpar, hidratar, não tem muita coisa, não comprei muito, porque como eu já tinha renovado o meu estoque, então esse mês foi bem pouquinha coisa que eu comprei, meu sabonete tava acabando. Eu sempre mostrei pra vocês meu sabonete líquido da Neutrodina, que eu amo, mas assim, eu confesso que eu enjoei um pouco do cheiro. Já tinha mais de um ano que eu tava usando, assim, direto, sem parar da Neutrodina, assim, revezar com algum outro sabonete. E daí eu resolvi experimentar esse daqui da Nivea, que é o sabonete em gel, e ele é equilíbrio protetor, eu não usei ele ainda, porque, assim, o meu tá bem no finalzinho, o meu tá da Neutrodina. E eu tô louca pra usar esse aqui, porque dizem que é muito bom, e eu tô super empolgada pra usar ele, e ele tem um cheirinho bem refrescante, assim, e ele remove bastante, ele limpa profundamente, removendo resíduos de maquiagem e punição, mantém hidratação natural, revigora a pele, tecnologia avançada, que limpe e sem aquele negócio de fazer muito espuma. Ele tem vitamina B5, que auxilia na renovação da pele, isso é muito importante. E tem vitamina E, que é antioxidante, que pra nossa pele aí, né, é tudo de bom. E também comprei uma linha pré-maquiagem da Dylos, que é um tônico facial, que é esse daqui, da Dylos, e ele tem um cheirinho bem gostosinho, assim, bem suave, e eu gosto de passar o tônico depois de lavar o rosto e antes do filtro solar. Agora, a parte de banho, eu acho que eu também já mostrei pra vocês esse olhinho aqui da Boticário, que eu estou, assim, impressionada, mas ainda com o cheiro, porque o cheiro é uma coisa, assim, que perfuma não só o seu corpo, mas o banheiro todo, a casa inteira feita com perfume, gente, mas com perfume delicioso. Esse aqui da linha Nativa Spa, óleo hidratante exótico, e ele deixa a pele super hidratada e super perfumada, é de ameixa. Eu comprei um shampoo também da Boticário, vocês sabem que eu tenho várias coisas na Boticário, eu não tô a louca da Boticário. Eu comprei esse shampoo aqui de hidratação imediata, e realmente ele cumpre, o que promete que o cabelo fica muito macio. E é daquela linha Cuide-se Bem, ele tem um cheirinho maravilhoso. Gente, ele é muito hidratante, vocês não têm noção, ó, ele é bem cremoso, ó. Tá vendo, ó, como ele é bem cremoso? E também eu comprei uma máscara nova dos meus cabelos, e eu tô usando agora, eu tava usando a da Joico, eu continuo usando aquela azulzinha que eu mostrei pra vocês da Joico, mas agora eu comprei uma da Lanza, é uma linha profissional. Eu comprei também ela lá no meu trabalho, que vende todos esses produtos, vende Kerastase, vende L'Oreal. E o pessoal lá, os cabeleiros, me falou que isso aqui seria ideal como cabelo, porque o pH dele não é tão alto, é 6.8, aquele da Joico é 8.6, então é muito hidratante. Então esse aqui é mais levezinho, eu já usei ele uma vez, eu gostei. Ele é bem denso, ó. Ó, ele tem essas partículas aqui, é muito interessante, ó, e ele não cai. Acho que foi R$120, é um pouquinho caro, mas acho que é um bom investimento. E eu também acho que eu já mostrei pra vocês outro produto da Boticário, que é esse olhinho aqui, que é da Nativa Spa, frutoterapia, que é um olhinho pra... Olha, o chefe é muito intensivo, né, reparador de pontas, então eu uso ele antes do secador e depois do secador pra finalizar, e ele deixa o cabelo muito hidratado, muito brilhoso, isso aqui tem um cheiro incrível. Bom, então agora eu vou pra parte de roupas. Primeiro, eu não comprei muita coisa de roupa, eu tô economizando, na verdade, aí ultimamente, tô evitando comprar muita roupa, e eu comprei coisinhas, assim, bem básicas mesmo, pro dia a dia, e tem um vestido aqui que, na verdade, que não foi eu comprei, foi meu marido, que me deu de presente. E eu primeiro vou mostrar... Primeiro eu vou mostrar essa blusinha pra vocês da Marisa, que eu comprei, eu achei ela super fofa, ela tem um tecido super confortável, ó, ela tem essa rendinha aqui, ó, ela é da Marisa, e ela é muito bonitinha, ela tem uma corzinha, assim, nudezinho, mais puxado pro rosa, e ela tem esses detalhes, assim, tipo, de lá, acho que vocês estão conseguindo ver no vídeo, e ela é muito bonitinha, ela fica assim, muito fofinha, ela é compr... Eu paguei nela 20... eu já tirei a etiqueta, porque eu já usei ela uma vez, eu paguei ela 20... 25 reais, ou foi 29, acho que foi 29. E eu também comprei na Marisa essa... essa aqui tá com a etiqueta, porque eu ainda não usei. Olha que linda! Gente, eu amei essa blusinha, olha, olha essa cor. Eu sei que a gente tá no inverno aqui no Brasil, mas eu não resisti e quis comprar essa blusinha, ela é toda, assim, eu tenho tipo uma rendinha, ó. Aqui em cima, assim, ela é um pouco vazada, mas quando chega aqui, ó, ela já é mais fechada, tá vendo, ó? Até a metade dela. Depois, aqui pro final, ela já é fechadinha. E aqui nas costas também, ó. Aí chega aqui, ela já é mais fechada. Gente, ela é muito lindinha, ó. É muito fofa, essa cor dela é incrível. Dá pra usar com uma blusinha por baixo, ou com um tutinho, assim, tudo preto, fica bem legal. E ela também é da Marisa, e eu paguei nela a etiqueta daqui, e foi assim pra essa aqui. O meu tamanho é M, e ela fica bem justinha, viu, gente? Eu comprei também essa sainha aqui. Na verdade, ela não é saia, né? Ela é um short saia. Então, vocês olhando assim, parece que ela é uma saia, mas ela não é. Embaixo ela é um short, um shortinho meio, assim, de cetim, né, que fala. E por cima, ela é tipo de preguinha, assim, super bonitinha. Bem feminina, e ela é meio de cintura alta, e ela tem esses dois zíperes aqui, tá vendo? E ela fica super bonitinha no corpo, super feminina. Ela é daquela marca, ela tem uma marca aqui, mas depois eu já tirei tia, depois eu já usei. É da marca Dolce, não sei dizer o nome pra vocês. Ficou pela perna do meu trabalho, ó. Super linda. Eu paguei nela, se eu não me engano, foi... Trinta e pô. Eu não lembro o preço, tá? Gente, não vou falar porque eu não lembro. E essa blusinha também que eu estou é da mesma marca. Então, eu vou levantar aqui pra vocês verem. É da mesma marca dessa sainha que eu mostrei, ó. Então, ela é assim, ó. Ela é meio de oncinha, ela é transpassada. Ó, e ela é de manga comprida, e ela tem uns brilhinhos, se vocês perceberem, assim, ó, perto. Ela tem uns brilhinhos, até solta um pouco de brilho. E um vestido super, hiper lindo, que eu ganhei de meu marido, não fui comprinha, né? Ele me deu. Olha que lindo aqui. Essa aqui é a costas dele. Então, ele tem essa parte aqui, ó, bem diferente. E ele é todo preto. Ó, vou levantar pra vocês verem. Então, ele é justinho. Ele é meio folgadinho aqui em cima, né? Porque ele fica meio caidinho, assim, ó. Ele fica meio caidinho na frente. E ele já vem com esse cintinho aqui, ó. Tem um cintinho aqui. Então, ele já vem com o cintinho e ele é bem coladinho. Triquetes. Eu acho que essa aqui faz parte de uma loja de... De surf, que eu acho que ele comprou. Ele viu e falou que achou super parecido comigo e comprou e me deu. Não sei quanto é que foi. E, começando agora com acessórios, eu vou mostrar primeiro esse cinto aqui, que eu estou também apaixonada por ele. Que ele é dourado, ele tem esse tipo dessas tachinhas aqui, ó. Até a metade. Tá vendo? Até a metade. Ele é tudo dourado, ele é bem brilhante. Gostei bastante dele, porque tem esse detalhe. Então, ele fica assim, ó. Ó. Super bonito. Gostei bastante, porque eu estou na onda dos dourados. E eu vou começar mostrando essas piceirinhas aqui que eu comprei, que eu gosto de usar com relógio. Que é essa rosinha aqui com dourado. E essa rosinha aqui, mais escura também, com dourado. E esse anel também, que eu comprei também, é novo. Olha que bonitos detalhes dele, gente. Bem transadinho, bem bonitinho. E desse modelo desse anel, eu comprei também o prato. Então, esse prato também, eu comprei do mesmo modelo do dourado. Olha que lindo. Lindo, né? Comprei também um par de brincos pequenininhos, assim, pra usar no dia a dia. Que uns modelinhos que ficam aqui, fica assim, ó. Bem pequenininho, pro dia a dia. Eu acho que vocês já me viram em vídeo, eu com esse brinco aqui, que eu amei. Esse douradinho aqui, ó. Eu também adoro esse tipo de brinco, mais pra sair. E eu também acho que vocês já me viram também nesse vídeo. Eu com esse brinco, eu estou apaixonada, é, meu amor. Olha esses detalhes. Fica lindo, 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 lindo. E porque, recentemente, mas eu já usei, né? Eu sou uma pessoa que eu compro as coisas, eu não consigo esperar. Não sei quanto tempo pra usar. Eu compro, eu já quero usar, se for possível. Só se for uma coisa muito de festa, né? Bom, então, meninas, é isso. Minhas comprinhas foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o vídeo ficou muito longo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de deixar a sua pergunta, o seu comentário, a sua sugestão. Porque, em breve, eu vou fazer o vídeo respondendo as perguntinhas mais frequentes. E espero que tenham muitas perguntas, porque eu estou muito empolgada. Em isso, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.